Esse pontinho vai coincidir com esse pininho daqui Então vamos ver aqui Eu vou empurrando, empurrando, empurrando Opa! E é isso aí pessoal Estamos continuando aqui com a manutenção do nosso Sony MHC DX20 Como vocês podem ver aí agora O bicho vai pegar aqui no CD Player O aparelho ainda está praticamente do mesmo jeito que estava aí no último vídeo E as caixas estão ali já também reparadas como vocês puderam ver E a gente vai colocar essa mecânica no ponto gente O que acontece? Eu já desmontei a mecânica aqui Eu vou fazer uma limpeza nela também né E a gente vai colocar ela no ponto Essa mecânica que ela tem um segredo Vocês estão vendo aqui o furinho, ele tem que bater com esse Eu vou explicando pra vocês conforme eu vou fazendo Eu andei estudando, pesquisando sobre essa mecânica Ela é simples de se colocar no ponto Pra falar a verdade tem muito AIVA aí que dá mais trabalho Temos aqui também essa outra parte também Que tem um macete também Enquanto eu vou fazendo o vídeo A gente vai aprendendo um pouquinho aí Ah, mas por que você não faz um vídeo exclusivo De mecânica da Sony? Gente, por enquanto ainda não dá por quê Até tem vídeo no YouTube, tanto que eu pesquisei e achei Porém, essa mecânica eu estou mexendo a primeira vez Eu não vou ser mentiroso aqui em dizer que eu já mexei em mecanismo Sony Eu já cheguei a mexer em mecânica de um CD da Sony Lá do CD PM28 Agora a mecânica de três CDs é a primeira Bora continuar aí Continuando aqui, pessoal Enquanto eu faço a limpeza aqui O Sony já está deixando as marcas dele em mim E a gente vai ver aqui a unidade ótica Vocês estão vendo aqui o mecanismo Aparentemente um mecanismo semelhante é o dos AIVOS A parte mecânica em si E ele usa a 213D A KSR213D Conforme a gente mostrou aí no vídeo anterior Vocês estão vendo aí que tem uma sujeirinha Plaquinha da Sony ali A placa pequena, né? Bem compacto mesmo Os chips aqui Esse aqui é o driver Aqui é o processador Esse aqui eu não sei, sinceramente Mas está aí, muito SMD Isso aqui se der pau E ainda a gente nem sabe se isso aqui está bom, hein? Tem essa também Não é uma coisa que dá defeito frequentemente Mas a gente nem sabe De repente o driver pode estar ruim Vai lá saber, né? Mas o que eu vou fazer? Só vou poder experimentar quando estiver funcionando Vamos ver a unidade aqui Não está tão suja Tem essa tampinha que protege E vamos continuar a limpeza da mecânica Só queria mostrar para vocês aqui Então, gente Vamos lá Continuando aqui Primeiramente essa engrenagem aqui Após ter tirado essa aqui Essa engrenagem aqui é da correia Eu percebi que a correia está legal Ela não está laciada Deixa eu virar aqui Senão ninguém vê Então não precisa trocar essa correia, ok? Está tendo uma tração boa Então não vai precisar trocar Então o que acontece aqui? Vocês estão vendo esse pontinho aqui? Ele tem que ir apontando para o centro Então tem que colocar ele aqui, ó Essa é a posição Deixa eu ver aqui Essa é a posição Ele tem que apontar para o eixo central aqui, ó Vocês estão vendo? Há quem diga que tem que colocar alguma coisa para segurar Eu vou tentar fazer sem Porque eu não tenho palito de dente aqui Vamos ver se vai dar certo Gente, aí essa parte aqui da engrenagem Essa engrenagem aqui no caso Vocês estão vendo que ela tem uma engrenagem grande Com duas pequenas Então vocês estão vendo que elas tem Quatro furos aqui Cada uma tem duas Tudo isso aqui tem que ficar alinhado Vou mostrar para vocês Vê se com uma mão só eu consigo Vocês estão vendo? Da melhor maneira possível Está alinhado Né? Deixa eu ver Ó Vocês estão vendo que está alinhadinho aqui, né? Esse furo aqui, ó Tem que bater com esse Vocês estão vendo que está batendo lá? Esse furinho da ponta Tem que bater com esse Aqui está alinhado E esse outro aqui está alinhado Só que não tem furo Porque fica para fora, né? No caso na grande não tem furo Ok? Então a gente vai pegar a engrenagem agora E presta atenção Eu virei ela de ponta cabeça Vocês estão vendo que está alinhado, né? Eu virei de ponta cabeça Porque na realidade estava de ponta cabeça Eu virei do jeito certo Vocês estão vendo esse furinho Que está aqui perto do meu dedo? Esse furinho aqui Ele vai coincidir com esse aqui, ó Certo? Então a gente vai colocar no lugar Ok, colocado, hein? Então, pessoal Ela já está na posição O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse parafuso E colocar de volta Porque nós vamos ter que virar A mecânica de ponta cabeça Ok? Lembrando que é a primeira vez Que eu estou mexendo No mecanismo da Sony Isso aqui é só para não sair De posição Já está na posição Vocês estão vendo Que está alinhadinho aí Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou virar ela de ponta cabeça Para a gente posicionar Essa grandona aqui do carrossel Embora eu não tirei ela Mas tem que posicionar Ela está fora de posição Já dá para perceber Eu vou explicar para vocês por quê Eu vou explicar agora Vocês estão vendo aqui, ó Que tem um dente falhado Aqui, bem aqui na ponta da chave Essa daqui é a engrenagem Do meio lá Que eu coloquei Olha só o dente falhado aqui, ó E vocês estão vendo aqui Nessa engrenagem aqui Então, esse ponto aqui Maior Tem que coincidir com esse outro ponto aqui Então a gente vai tirar ela Vou tentar tirar aqui Com uma mão só Enquanto eu gravo para vocês Em tempo real Agora lá É meio ruim, não é mesmo? Não tem jeito Aí eu tiro aqui o parafuso Só para colocar na posição Ela está lubrificada, né? Se quiser fazer lubrificação Depois dá Aí vocês estão vendo aqui, ó Olha lá a posição certa Viram aqui? Olha lá O dente maior Com abertura maior Está casando direitinho Pronto Aqui já está na posição Deixa eu só parafusar de volta A gente parafusa de volta Para poder virar A mecânica novamente Beleza? Aí nós vamos agora Colocar essa brincadeirinha aqui, ó Que é a chave de posição Bora lá Bom, gente Vamos lá colocar essa chavinha aqui De posição Como vocês estão vendo Essa chavinha aqui Depois de muita pesquisa Mas não é difícil entender A mecânica não é complicada Ela vai encaixar daqui, ó Vocês estão vendo? Só que ela não entra, ó Vocês estão vendo? Ela não entra Esse pininho aqui Ele corre aqui dentro Como se fosse um Lembra até um pouquinho A mecânica lá do videocassete Gente, vamos mexer nos videocassetes, hein? Não esqueci os videocassetes CC Lembram lá? Só que para eu colocar isso aqui Isso aqui entrar Eu não tenho que forçar Que não dá Então o que eu tenho que fazer? Deixa ela de lado aqui A gente vai pegar Essa engrenagem aqui Que ela está no ponto Vocês estão vendo? Não vai sair do ponto por isso A gente vai colocar novamente aqui Eu falei deixa de lado Mas não é para deixar de lado E a gente vai girar um pouquinho Nesse sentido aqui, ó Girou aqui A gente empurra ele para frente Com cuidado Deixa eu ver Olha lá Ele entrou aqui Vocês estão vendo? Que é onde ele vai correr E aí eu volto com ele Volto com a engrenagem Do jeito que ela estava Só que aí vai ser diferente Ao invés desse pontinho Coincidir com esse A mecânica já foi colocada no ponto Beleza Esse pontinho Vai coincidir com esse pininho daqui Então vamos ver aqui, ó Eu vou empurrando, ó Empurrando, empurrando Opa Coincidiu Olha aí Por que que tem que fazer isso? Porque Nessa posição Já vai poder Essa gaveta Entrar aqui No resto da mecânica E é o que a gente vai fazer agora Que ainda tem mais detalhe ainda Bom, continuando aqui, gente Lembrando que isso aqui Não é uma aula De como mexe na mecânica da Sony Eu também Como eu disse para vocês Estou aprendendo pela primeira vez A mexer Porém não é um mecanismo Tão complicado Ele tem alguns macetes E eu vou pegando dicas aí E vou passando para vocês, ok? Então o que acontece aqui agora? Vocês estão vendo que a unidade Está abaixada aqui Eu ainda nem fiz limpeza Dessa unidade Eu estou fazendo isso aqui Tudo Para ver se o CD vai dar play Lembra aquele velho Macete lá dos aivos Não, a gente tem que ver Se vai dar play primeiro Caso dê algum problema Com a unidade Eu vou fazer o que eu tiver Que fazer depois Ganho alguma coisa depois Temos o ganho aqui atrás É meio inacessível O ganho dessa Dessa unidade aqui, né? Meio complicadinho de achar Mas é o que a gente vai fazer Eu quero ver se essa mecânica Está em pleno funcionamento Então A unidade está abaixada O que a gente tem que fazer Para essa gaveta entrar aqui de boa? A gente vai ter que subir a unidade Ó Você vem aqui Subiu Porque esse pino aqui Ele depende da gaveta A gaveta controla ele Então a gente vai lá E coloca a gaveta Para colocar a gaveta, gente É o mesmo macete aí Dos nossos aivos Só que eu não posso fazer isso aqui Com uma mão só Então Eu vou colocando a gaveta Nesses trilhos aqui Por que que não dá para fazer Com a mão só e mostrar? Porque eu tenho que segurar A chave de modo aqui Nessa posição Se ela sair de posição Pode dar problema Na hora da gaveta Se movimentar Beleza? Gente, o que que eu vou Tenho que fazer aqui? Eu vou ter que conectar O flat aqui Colocar lá no aparelho Porque Onde eu aprendi O rapaz colocou Uma voltagem aqui no motor Então eu prefiro não fazer isso Vou colocar no aparelho Vocês estão vendo Que está faltando dois parafusos Aqui também Eu vou ter que ver isso também Por que? Essa gaveta sem o carrossel Ela vai ter que fechar E ela vai ter que abrir Com a unidade descida Com a unidade descida É a gaveta aberta Aí eu tenho que Colocar o carrossel Ok? Gente, coloquei aqui no aparelho O que que aconteceu? Eu coloquei no aparelho A mecânica Ela fechou a gaveta E a unidade ficou subindo e descendo Subindo e descendo Sem parar Na hora que a unidade desceu Eu puxei a tomada do aparelho E manualmente Eu abri a gaveta Através da polia Aqui embaixo da correia Por que que tem que fazer isso? A unidade tem que estar descida Lembra que ela estava levantada Com a gaveta aberta? Então, agora ela tem que estar descida Como já está no ponto Com a gaveta aberta Na realidade Eu abri a gaveta Ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o carrossel aqui Para colocar o carrossel Tem que estar alinhada Essa polia Então, se ela parar desalinhada Você alinha ela De forma que De forma que esse ponto aqui Bata aqui Certinho Ok? Então, ela está alinhadinha aqui E agora eu vou pegar o carrossel Só que eu estou esquecendo de lubrificar Eu vou lubrificar E vou colocar o carrossel Já mostro a posição para vocês Bom, acabei de lubrificar aqui Agora a gente vai colocar O carrossel Ele tem que ser Ao invés de colocar nessa posição aqui Igual a gente faz com os aivas O da Sony tem que ser colocado assim Não importa o número Tá? Ele tem que ser colocado assim Pera aí Deixa eu acertar aqui Ver se está certo mesmo É assim mesmo E a gente vai ligar o aparelho Aqui Eu vou colocar o parafuso Mas primeiro eu vou ligar E vou testar Aí eu já mostro para vocês E é isso aí pessoal Coloquei o carrossel Não parafusei Como vocês podem ver aí O mecanismo está no ponto Ele está verificando os discos aí Ele está tentando ler um CD Não tem disco Ele estava no 2 Agora ele está Ele está lendo 2 Está lendo o disco 2 Como vocês podem ver Ele está funcionando direitinho Alinhadinho Ok? Olha lá Mecânica no ponto aí Vocês estão vendo aí E aí? Vocês acham que ficou legal? Ou não ficou legal? Pois é galera O defeito dessa mecânica Era o seguinte Eu acertei o ponto Bonitinho Tudo o que eu fiz anteriormente Estava certo Só que Eu não me atentei A um simples detalhe Na hora que a gaveta fechava Ela simplesmente ia com essa parte aqui Direto para a unidade Ou seja Batia nessa parte aqui Da mecânica da unidade Mas por que que batia? A correia galera Não conseguia tracionar direito Ok? Então eu vou mostrar para vocês Aqui no meio da baguncinha Essa era a correia Que estava no Mecanismo do Sony Olha o desbeiçado Que ela está aqui Meia ovalada né? Aí eu peguei Uma dessas correias aqui Que mais se aproximava Nessa medida E aí vocês vão conferir O resultado Aqui ela está em open Porém Vocês já vão ver agora Como é que está a leitura do CD Vou fechar aqui a mecânica Como vocês podem ver Esse é o funcionamento normal Da mecânica Não está com defeito não Aqui ele está lendo Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Ele está lendo aqui o CD 1 Ele vai para o 1 primeiro Então ele está tentando ler Não tem CD ali Ele vai Passa pelo 3 E vai ler o 2 Aí vocês vão ver a leitura do CD Ele está tentando ler aí Não sei se é especificamente esse disco Porém Ele não consegue ler Vocês já estão vendo Que não temos leitura né? Então ele parou Aí ele está no 2 Ele vai tentar ler o 3 agora Deixa eu acender a lanterna Que fica melhor Aí ele vai passar pelo 1 E vai levantar E vai para o 3 É um funcionamento interessante Dessa mecânica Aí no 3 Óbvio Vocês estão vendo Que ele não vai encontrar CD Então vocês estão vendo aqui Já vai aparecer no disc Aqui no CD 3 Olha lá CD disc 3 No disc E ele volta para a posição 1 Ele passou pelo 2 Volta para a posição 1 Ok? Aí vocês falam Pô Fagner Mas não está errado isso aí? Não É o princípio dessa mecânica Gente Eu batalhei Ralei Agora eu aprendi A mexer no mecanismo da Sony Muito mais fácil até Do que os aivus Só que a correia aqui é fundamental Se a correia estiver ruim Ele dá pepino Então vamos abrir aqui Para vocês verem A abertura Ó Ele roda Certo? Ele faz esse movimento mesmo Ó E roda aqui É gente Como vocês puderam ver aí no vídeo Foram várias tentativas De colocar essa mecânica no ponto Aí vocês olham e falam Nossa Fagner Você conseguiu colocar no ponto Então ela está fechada O que que acontece? O CD Esse CD original leu A unidade de ótica Não está muito legal Talvez eu vou precisar dar um banho Por isso que esse vídeo Está demorando tanto a sair Está tocando Não posso deixar Porque esse aqui tem direitos Não é original Ó Mudando aqui Está indo de boa, né? Porém, gente O que que acontece aqui? Vocês estão vendo Que está tocando Belezinha Nem era para ter mudado, né? É a confusãozinha Que dá nos botões Sabe aquelas chavinhas de toque As famosas, né? Aqui eu estou no pause Aqui é o The Stop Beleza O que que eu quero mostrar para vocês? Eu vou dar open aqui Vocês vão ver o que acontece Olha lá Abriu Tá Aí vocês falam para mim Pô, Fagner Está normal Aparentemente sim Só que às vezes Vocês viram aí No take anterior A gaveta abre Com isso aqui levantado Não pode Porque na hora Que ela vai fechar Ela está nessa posição Bate Nos aivas já não é assim Nos aivas tem que estar Com essa abertura para cá Entendeu? Senão não dá certo Então vamos fechar a gaveta agora Do jeito que está aqui Pode até ser que não dê problema Está indo de boa Vai pegar o CD1 Normal, né? E vai fazer a leitura do CD1 Talvez com dificuldade, né? Ele não está essa maravilha toda para ela Acho que não vai nem ler Ele lê quando quer Nem leu Está tentando ainda Vocês viram aí que tocou Só que agora não quer ler, né? CD original, hein gente? Olha lá Está dando uma zoada Isso aí talvez Eu vou ter que ou trocar Essa unidade Ou tentar lavar Passou direto Olha lá Ele soltou e pegou de novo Vocês viram aí Os pipininhos Que ele está dando na mecânica Então Eu acredito que o ponto mecânico Está ok O ponto mecânico Não está errado Vocês estão vendo Que está fazendo o movimento certinho Deixa eu dar O disc change Vocês viram aí Que eu dei uma puxadinha Ele foi? Vou dar outra puxadinha Essa mecânica Ela é controlada por um único motor Que é esse aqui Ele controla Subida e descida de unidade E também A mecânica Gaveta no caso E carrossel Agora foi Ele vai pegar o 3 agora Mas a intenção É a gente abrir Para ver Novamente É galera Está complicado Essa mecânica Vocês viram que não quis abrir Vocês viram? Ele deu um tranquinho Querendo abrir Não abriu Vou tentar abrir de novo Olha lá Agora abriu Ah Fagner Isso aqui é correia Pode até ser Gente Tentei dar o O disc change Ele não deu Só que eu já coloquei Uma correia mais frouxa Mais apertada Nem a pau Eu vou mais uma vez Tentar trocar a correia Dessa bagaça E é isso aí pessoal Como vocês podem ver Temos aí o DX20 Essa parte do vídeo Infelizmente Eu tive que Passar alguns dias Sem poder falar Para vocês O que estava acontecendo Então por isso Que demorou De sair essa parte do vídeo Só que o que aconteceu Galera Como vocês viram aí Eu coloco a mecânica No ponto Fica certinho Lê o CD Embora Eu não sei se eu cheguei A mostrar lendo o CD Mas ele lê o CD Bonitinho Faz vários dias Que eu fiz As outras partes Do vídeo Que vocês viram anteriormente E ele fica tudo certinho Só que depois Essa parte aqui Da unidade ótica O mecanismo aqui Da unidade Ele sobe Quando não deveria subir O que acontece Eu estou tentando Eu estou tentando resolver O problema Por isso que o vídeo Não foi ao ar ainda A parte final Porém O resto está tudo beleza Rádio Amplificação Tape decks Funcionando As caixas Vocês viram Que foram recuperadas Ficaram show de bola Parte dos tweeters E aí o CD Está com esse problema O que eu vou fazer Galera Caso eu não consiga resolver Ah mas você não sabe mexer Gente eu coloquei A mecânica no ponto Só que ela sai sozinha Então o que acontece Se for um problema De engrenagem Aonde eu vou achar Uma engrenagem Para colocar aí É difícil Então o que eu vou fazer Eu vou estar vendendo Esse aparelho Num valor legal Um valor um pouco abaixo Do que eu venderia Para a galera Que se interessar Comprar Porque como eu falei Para vocês Está funcionando tudo legal Infelizmente Isso aqui Sai do ponto sozinho Então não tem como Lembram lá do LG Do 1350A Que deu um maior trabalhão Para mim Que eu fiquei mais de um mês Com ele Pois é Esse aqui está sendo pior Então É isso que eu vou fazer Vender ele Com esse probleminha mesmo E infelizmente Não tem como resolver Porém Como eu disse para vocês Coloco no ponto Tudo certinho Tudo alinhadinho De repente ele sai do ponto Sozinho Infelizmente gente Beleza Mas é isso aí Espero que vocês Curtam aí Essa parte do vídeo Infelizmente Não é tão satisfatória Mas também Eu vou esclarecer Uma coisa para vocês Aqui chegou o kit de correias Do nosso DX9 Ok E aí o DX9 Está guardadinho aqui Vai ser a próxima manutenção Deixa eu mostrar aqui para vocês O DX9 está aí guardado E provavelmente Ele já está vendido Viu gente Provavelmente já está vendido E aí Irei fazer a manutenção dele E será a próxima manutenção Temos problema no CD Temos problema no deck Vamos ver o que vai acontecer Com esse aqui Espero que não seja Tão pepino Igual esse aqui Só que aqui é o seguinte Pô Fagner Você vai vender o aparelho Com problema? É como eu falei para vocês Gente Colocar no ponto Ajustar Não teve nenhum aiva Que eu coloquei no ponto Que deu problema depois Né Agora Esse aqui Ele simplesmente sai do ponto Isso é uma coisa estranha Nunca vi isso É nos aivas que eu mexi Não Nunca passei por esse problema E infelizmente É algo que Fica além até Porque se está com uma peça Comprometida Como é que fica Para a gente colocar no ponto Fica difícil né E espero que vocês tenham entendido Aí beleza Por isso que eu demorei Tanto de gravar vídeo Porque Não tem como eu continuar Gravando o vídeo Com o aparelho Que eu vou ter que ficar Repetindo o tempo todo Para vocês Ó Eu fiz o aparelho A manutenção do aparelho Tá assim Aí de repente acontece isso Aí eu faço outro vídeo Sempre falando a mesma coisa Então por isso Eu já preferi tentar De todo jeito E Chegar um veredito aí Beleza gente? Espero que vocês tenham curtido aí Qualquer novidade Eu posto aí para vocês Mas a próxima manutenção Já vai estar em andamento A próxima semana Que vai ser o DX9 Beleza galera? Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo